Muito obrigado. Nobre deputada pelo PSOL de São Paulo, Luísa Erundina, um minuto. Senhor presidente, eu trouxe aqui um texto de um pronunciamento sobre o combate à zika, à chikungunya e à dengue, senhor presidente. Nesse pronunciamento eu contextualizo a situação social da população mais diretamente atingida por essa epidemia que é zika vírus, senhor presidente, com sérias consequências, sobretudo para as mulheres. E mais, eu queria deixar registrado que a falta de saneamento básico da imensa maioria da região do país está na raiz e na causa dessa epidemia que está absolutamente descontrolada por falta, inclusive, de conhecimento por parte da ciência e da ciência médica, senhor presidente. Então, era esse o pronunciamento pedindo larga publicidade a esse texto.